Música Ih rapaz, a minha família toda foi transformada em zumbi Agora estão indo atrás de mim aqui, querendo me transformar em zumbi também Por favor, se afastem Vocês eram da minha família Oh, outro parou ali É o que? Olha os zumbis aí, estão me seguindo mesmo Deixei pro lado aqui, ó, driblar eles Ah não Família, o que aconteceu com vocês? Viraram zumbis É mesmo, né? Manda amizade aqui, ó, amizade, amigo Amigo O outro correndo ali, que isso? O cara correndo, velho Calma, amigo aqui, amigo Aí, ó, isso Amiguinho aqui, ó, tô de boa Tô de boa, tô de boa O outro tá indo embora lá, ó, tchau até ele Ela não voltou, eita Beleza, vamos se afastar aqui Infelizmente a nossa família Tá todo mundo vindo Tô nem aí Infelizmente a nossa família aqui Acabou virando zumbi Peraí que eu vou Dar uma comidinha aqui, ó Ih, eles tão se aproximando Ih, a patão vindo Oh, 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 oh Ih, eu vou tá correndo, ó Ih, pegou nitro Capaz, eu acho que eles só querem amizade Vamos ver Vamos deixar eles me transformarem em zumbi Vou tá vindo Calma, amigo, não faça isso Aí, parou Oh Nossa, olha só Vou deitar aqui junto Aê E eu fugindo, achando que vocês queriam me transformar em zumbi Aí, mandar amizade Amigo, amigo Aí, perfeito Beleza, galera Aí, ó Tô conseguindo domesticar os meus filhotinhos zumbis Filhotinhos não, né São meus irmãos Eu que sou o irmão mais velho aqui Cresci mais que eles, no caso Vamos indo, então, aqui, ó Mandar amizade Na verdade, eles são super aleatórios Eu acho que eles estão perdidos Não sei como é que funciona aqui o modo zumbi Talvez Eles estejam meio desnorteados Não sei Quem que é o líder aqui? Qual que é o zumbi alfa? O outro tá indo embora lá Eu acho que não tem zumbi alfa Eles são tipo aleatórios mesmo Ó o outro fazendo um círculo Os outros aqui não sabem pra onde ir Que viagem é essa? Olha onde ele tá vindo, ó Aqui, ó Venha Aí, tá vindo correndo Isso, vem, vem Povim, me sigam Aí, tão vindo Aí, tão me seguindo Ok, beleza Eles entenderam a mensagem aqui Tão vendo Perfeito Bom, eu acho que tem um lago até aqui pra cá Eu sei que os zumbis não tomam água Mas eu vou precisar Então vamos Indo em direção ao laguito Que tem por aqui Os zumbis tão se aproximando Tão, tão vindo Ok Beleza Então a gente vai seguindo reto aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa ali na frente Enquanto eles tão me seguindo É, tão seguindo Tão em fila Tá quase uma fila de zumbi aqui Mas vamos indo reto Tá correndo? Tá correndo Ok Dá um medo, galera Porque eu não sei se ele vai querer atacar ou não Vamos correndo aqui pra cá E chegar no laguinho logo Claro que eu não quero me afastar muito dos zumbis aqui Senão eles vão se perder Um já se perdeu, na verdade O cara foi embora, desistiu Ah, não, tá lá atrás Aí, venham Tô aqui, podem vir Aí, ó Tá chegando, beleza Me ajuda aqui, pô O filhotinho zumbi aqui O filhotinho zumbi aqui tá deitado Recuperando Bem de boa no sol Tá fritando a carne dele Mas a gente já tá chegando aqui no laguinho Só tô esperando Ah, se ergueu ali, ó Beleza Tranquilo Tá vindo, ó O outro também tá vindo Ok Só vim reto aqui, pessoal Podem vir Mandar uns códigos aqui Pra eles saberem onde é que eu tô Não sei se estão me enxergando direito E o front, man Up, up Pode ser que o zumbi, ele sinta o faro, né Não sei Sinta o cheiro, no caso Utilizando o faro Não sei como é que ele se locomove Como é que é o modo Mas, bom Pelo menos a gente já tá aqui O outro tá brincando na água Cuidado aí, ó Cuidado, pequeno Já entrou ali, ó Tá nadando, feliz Jogo que os outros Tão brincando É, não podem tomar água, né São zumbis Nem precisam tomar água, na verdade Eu vim aqui mais por mim mesmo E tá bem calmo, até Pelo menos eu não tô vendo nada Bem tranquilo Não escutei nenhum predador Enquanto a gente tava vindo pra cá também Enquanto isso Os filhotinhos aqui, zumbis Que são nossos irmãos, na verdade Tão bem de boa aqui brincando Outro seu correndo ali Calma Vem pra cá Eu não quero Acredito eu que não tenha nada aí Então vamos seguir o rio Vamos ver se aqui pra cima tem Pode ser que tenha Vou dar um grito Aí, ó Tão vindo já Beleza É isso Me sigam Tá vindo correndo ali o pequeno Muito bom Vamos daqui pra cima Eu quero Atacar carnívoros Capazes de herbívoros Não é tão agressivo assim O pequeno correndo Vamos correr Aê Algum centímetros depois Essa não Ó Acabei de escutar outro grunido Eu acho que tem Pelo que parece Tiranossauro Conheço bem esse grunido Essa não Zumbizinhos Estamos só Estamos só andando aqui Na calmaria Na manha Um passinho de cada vez O outro se acordou ali Mandar amizade Isso Vem o pessoal Zumbizinhos Ainda bem que os zumbizinhos Estão me seguindo Ó Mandando socorro Estamos indo embora Valeu Falou aí Tiranossauros Ó Mandar um grito aqui Aí Mandou tchau Beleza Eita Nossa Eu jurei que eles iam atacar Sério Com certeza Eu não ia conseguir Defender nossa família Porque o meu tamanhozinho Comparado ao Tiranossauro adultão Lá Já era Ainda bem que os zumbizinhos Aqui estão vindo Me seguindo Então eu consegui proteger eles Se eles estivessem correndo Tipo Se espalhando Ou tentando ir pra cima Eu não ia conseguir Aí estava feita a coisa Está Correto Pelo menos Tiranossauro Rex Não quis seguir a gente Caraca E tipo Eu só ouvi os grunhidos Parecia conversa entre eles Nem ameaçaram Gritaram Mas bom Vamos continuar Seguindo aqui pra cima E torcer pra dar de cara Com pelo menos Três dinossauros Ou herbívoros também Vem família Bora Agora eu posso gritar tranquilo Bora Olha só o que a gente encontrou Enquanto estava subindo o rio O portasauro O portasauro E parece que aquela família De tiranossauro Rex Acabou seguindo a gente E seguiu o rio Na real A gente veio por cima Que é mais demorado Eles provavelmente vieram por aqui Onde eu estou olhando Que é mais rápido E foram em direção ao portasauro Porque realmente Eu tinha ouvido barulho mesmo antes Nossa O portasauro quase acertou O tiranossauro Rex ali Calma família O outro zumbi está lá na frente Calma Mandar amizade aqui Amigo O portasauro está bravo Portasauro nervoso Vamos indo para cá Se afastar um pouquinho Caraca Mas mesmo assim Como que essa família Chegou tão rápido aqui Eu não faço ideia E o portasauro está indo embora E o tênis zumbi está indo na direção Sai daí tênis zumbi Vai tomar um chute Não Cuidado Vem para cá E a família do T-Rex Está de boa Como se nada estivesse acontecendo É uma terça-feira No dia normal Terça-feira Aí mandar amizade de novo Mas peraí O Rex não era maior? Caraca T-Rex aí está meio pequeno Será que é outro? Ih opa Provavelmente isso aí Não Acho que é a mesma família Mas deveria ter dois tiranossauro Rex Só que a gente não enxergou Vem para cá zumbi zera Vou dar um grito de chamar aqui Estou tudo espalhado O cara caçando Olha o Teri caçando Olha o Teri caçando ali Olha o Teri caçando O filhote Rex Estou atrás dele ali Coitado Olha o bicho O outro correndo O outro pulou Quebrou a perna Zumbi quebrou a perna Aqui Encurralaram o filhote do T-Rex Coitado Tadinho Estou indo atrás Não desisto Ah não Vou ter que defender Não 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 ataca Sai Não vai pegar o meu Irmão Teri Eu vou falar filhote Teri Não está errado né Mas é meu irmão Sai Deixa o cara em paz Vem aqui zumbis Eu sei que vocês estão sedentos por comida Mas me sigam Eles não querem me Não querem Não querem me seguir Não querem mais Vou dar um grito Eu vou vir aqui pra cima Vou ficar gritando Se eles vierem Tem que ser assim galera Tem que ser respeitado aqui É Tá bom Eu vou ficar gritando Agora escutaram Ah agora estão vendo Aí estão vendo Coitado O zumbi ali O cara está sofrendo O cara está vindo sofrendo Então vou dar uma pausa Pelo menos aqui em cima Pronto vou deitar aqui Mandar amizade Esperar Tipo pelo menos O cara se recuperar Sei lá A gente acabou se afastando Dos Tiranossauros Rex Agora E daquele Portasauro Estamos aqui Bem de boa A gente estava bem ali Na verdade Bem ali Até que não andamos bastante Foi bem pouquinho Parece que os nossos Filhotinhos aqui Irmãos E filhotes também Não está errado Estão querendo descansar Pelo visto Estão até brincando um pouco Estão meio eufóricos Um está parado aqui Os dois Eu acho que está Com falta de comida Eu não sei bem O que eles comem Por serem herbívoros Pode ser que eles comem Ainda a planta Não sei Mas quando vira zumbi Vai saber né Pode ser que fique sedento Por favor Vocês viram né Eles tentando atacar Aquele filhote de T-Rex Mas bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Seu divertido Por favor Dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom A gente vai ficando Por aqui Até mais E tchau Vou tentar ir direção Aquela pedra lá Vamos ver Me deu até amizade Os cara estão girando aqui O outro enquanto isso Está fazendo fotossíntese Ele parado Dormir talvez sonhar Tchau 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 Fui